Morreu na última sexta-feira, 23 de agosto, aos 54 anos, a jornalista Sílvia Tavora, que foi repórter da TV Globo Pernambuco e apresentadora do Bom Dia Pernambuco, nos anos de 1990. No mês passado, ela fez uma cirurgia para retirar um tumor no cérebro e estava internada há 15 dias no Hospital Português, no bairro do Paissandu, na área central do Recife. Nascida em 20 de julho de 1970, Sílvia veio morar em Pernambuco, nos anos de 1990, quando trabalhou como apresentadora e repórter na Globo Pernambuco, e também na TV Guararapes, que é filha da Record aqui no Estado. Ela havia deixado o jornalismo nos últimos anos e se dedicava à produção de joias e de acessórios sustentáveis, passando a se apresentar nas redes sociais também como artesã e design de sustentabilidade. No início de julho, Sílvia participou da Feira Nacional de Negócios e Artesanato, a Fenearte, no centro de convenções de Pernambuco, onde expôs uma coleção de peças inspiradas em pássaros. Em seu perfil no Instagram, ela contou que a ideia da coleção era também uma homenagem a uma calopsita chamada Garri, que ela tinha criado em casa e voou para o céu. E voou para o céu. Poucos dias depois da Fenearte, a jornalista recebeu o diagnóstico do tumor no cérebro, fez uma cirurgia e seguiu o tratamento com quimioterapia e radioterapia, mas precisou ser internada novamente em agosto. Sílvia veio de Brasília, mora no Recife nos anos 90, após se apaixonar pelo marido, o José, o Jader, perdão, Pedrosa, com quem teve dois filhos. O corpo de Sílvia Tavora foi velado na manhã do mesmo dia, no cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife. A cremação aconteceu no mesmo dia. As informações são do portal G1 Pernambuco. Uma triste perda não só para o jornalismo, mas também para o artesanato nacional. Ela tinha deixado o jornalismo e decidiu atuar como artesã e tal. Estava na Fenearte desse ano, colocando as suas obras de artes e tal. E é uma perda muito triste. Meus sentimentos e condolências aí a todos os familiares, amigos e colegas de trabalho, todos os fãs dela. Uma perda irreparável aí, irreparável. Então tá aí. As informações também estão nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, arroba Fala Mais Online.